Já acharam então pessoal? Hoje nós vamos falar desses três personagens, Filemón, Onésimo e Paulo. Para que você possa entender antes da gente começar a ler, Filemón era um cristão que se converteu com uma das pregações de Paulo e se tornou um cristão muito fervoroso, a Bíblia fala aqui nos primeiros versículos que havia até uma igreja na casa dele porque naquela época ainda não havia igrejas como hoje por causa das perseguições, os cultos eram feitos nas casas uns dos outros e Filemón era tão dedicado ao evangelho, tão fervoroso que ele tinha uma igreja dentro da própria casa e ele era uma pessoa muito rica e por conta disso tinha alguns escravos e um destes escravos, Onésimo, havia fugido e segundo nós entendemos aqui na epístola, quando ele fugiu levou alguns bens de Filemón então aquele escravo, além de escravo, era um fugitivo e um criminoso, um ladrão e foi assim que ele foi parar na prisão, onde conheceu quem? Paulo e lá, você sabe, naquela altura, a gente vê isso pelos filmes, quando a gente assiste a gente vê que os escravos não tinham qualquer valor para a sociedade as pessoas consideravam os escravos como objeto dos seus donos então não havia nenhum afeto para com eles, as pessoas não tinham dó, pena dos escravos porque as pessoas tratavam os escravos como apenas um objeto, um pertence dos seus senhores e se tratando de um criminoso, então o desprezo era ainda maior mas quando esse criminoso, quando esse escravo criminoso, fugitivo, chegou na prisão Paulo não viu ele como os outros viam porque quem é convertido não vê as demais pessoas como os outros veem porque se a gente olhar para os outros e ver as pessoas como os incrédulos veem qual a diferença entre nós convertidos e eles então quem é nascido de Deus, vê as pessoas como Deus vê e como é que Deus vê a gente? Deus vê a gente como alma não importa se rico ou pobre se branco, negro não importa a classe social Deus olha todos como almas e como almas temos todos o mesmo valor a minha alma não é mais valiosa do que a sua e nem a sua alma mais valiosa do que a minha porque para Deus alma é alma percebe sim ou não? e Paulo olhou para aquele homem como uma alma e investiu na conversão dele lutou pela conversão dele como nós vamos ver aqui no versículo 10 a ponto dele gerar lá na prisão um novo homem através das suas pregações até que Onésimo se converteu e além de se converter se tornou um importante auxiliar de Paulo lá na prisão de escravo fugitivo criminoso se tornou um importante homem de Deus a exemplo do que Deus faz hoje do que o Senhor Jesus faz hoje com cada um de nós que éramos fugitivos deste mundo escravos dos vícios criminosos por causa dos nossos pecados então Onésimo representa cada um de nós que fomos um dia escravos e acolhidos por por Jesus amém? bom agora que Onésimo havia se convertido e era um importante auxiliar de Paulo Paulo precisava tratar de uma coisa que ainda estava por resolver porque agora ele tinha dois filhos da fé tanto Onésimo quanto Filemón que tinham que se reconciliar então depois de algum tempo que Onésimo já estava convertido Paulo resolveu enviar uma carta para Filemón a fim de que perdoasse o seu antigo escravo e aí ele escreveu essa epístola que nós vamos ler agora amém gente? você pode ler depois são só 25 versículos você pode ler o restante na sua casa mas para não ficar muito extenso vamos ler a partir do versículo 10 quando Paulo escreve assim peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões o qual noutro tempo te foi inútil mas agora a ti e a mim muito útil e eu te tornei a enviar e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do evangelho mas nada quis fazer sem o teu parecer para que o teu benefício não fosse como por força mas voluntário amém? então olhe para o pastor por favor Paulo tinha uma autoridade como apóstolo para não pedir não precisar pedir absolutamente nada ele poderia como apóstolo e até como pai na fé de Filemão simplesmente dar ordem para ele dizer o seguinte olha é para você perdoar a dívida de Onésimo é para você aceitar ele mas Paulo não quis fazer assim Paulo quis que esse perdão partisse de Filemão então ele escreveu a carta para contar como Onésimo havia se convertido e como ele esperava que Filemão agora o aceitasse não mais como escravo mas assim mas como irmão na fé como homem de Deus como servo de Deus amém? e por que que ele fez isso? para abençoar Filemão porque a gente aprende que quem perdoa é mais abençoado do que quem é perdoado o maior beneficiado do perdão é quem perdoa e não quem é perdoado não é isso que Jesus ensinou quando fez a oração do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores então quando eu perdoo uma pessoa eu recebo o perdão maior de Deus e por isso passo a ser mais beneficiado do que a própria pessoa que foi perdoada então Paulo ao pedir que no caso Filemão perdoasse Onésimo ele estava de uma certa forma abençoando Onésimo porque ao perdoar e aceitar aquele escravo de volta ele seria abençoado amém então ele continua dizendo porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre não já como servo antes mais do que servo mas como irmão amado particularmente de mim e quanto mais de ti assim na carne como no Senhor então Paulo estava dizendo para ele que em outras palavras quem sabe perdoa ele porque quem sabe tudo isso não aconteceu para que ele se convertesse e hoje ele pudesse voltar para você não mais como aquele escravo inútil mas agora como um servo de Deus útil porque agora ele tinha uma igreja na sua casa e poderia ter agora um homem de Deus ao seu lado para ajudar a ganhar outras almas então ele estava mostrando para Filemon que tudo aquilo pode ter acontecido para o benefício dos dois e existem certas coisas que acontecem na vida de quem tem a vida nas mãos de Deus que Deus permite para de alguma maneira abençoar ela lá na frente para de alguma maneira ensinar alguma coisa a ela então quando a pessoa é de Deus e ela está passando por uma coisa que ela não entende mas ela tem a consciência de que não foi ela que provocou aquilo ela tem consciência de que está andando de acordo com a palavra de Deus então ela não vive desanimada não vive abatida pensando que Deus não é com ela porque aquilo está acontecendo que Deus não é com ela porque ela não entende aquilo ela só pensa o seguinte meu Deus eu tenho feito a tua vontade e eu sei que de alguma maneira o Senhor vai me beneficiar com tudo que está passando com tudo que está acontecendo entende sim ou não? Paulo conseguiu enxergar uma ação de Deus no meio de todo aquele acontecimento que estava entre os dois percebe sim ou não? e era isso que ele estava mostrando para Filemón Filemón perdoa ele porque quem sabe Deus não permitiu não foi Deus quem levou ele a fugir e cometer o crime e roubar o seu Senhor porque Deus não ia estimular ele a roubar mas em outras palavras quem sabe Deus permitiu que isso acontecesse e usou essa situação para que ele hoje fosse transformado e você tivesse um homem de Deus do seu lado para te ajudar amém? então ele ele continua dizendo assim pois assim pois se me tens por companheiro recebe-o como a mim mesmo e se te algum dano se te fez algum dano ou te deve alguma coisa põe isso na minha conta eu Paulo de minha própria mão escrevi e o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves então Paulo disse em outras palavras você deve a mim a mim você deve porque você foi salvo através das minhas pregações porém mesmo que você deva a sua salvação ao trabalho que Deus fez através de mim ainda assim se ele te deve alguma coisa põe na minha conta que eu te pagarei olha só o desejo ou a sede que Paulo tinha de ver Onésimo perdoado espiritualmente falando por isso você vê aquela imagem ali Paulo estava fazendo aqui simbolicamente o papel de Jesus porque Jesus na cruz do calvário ele pagou a nossa dívida ele carregou os nossos pecados lá na cruz do calvário ele sofreu no nosso lugar e toda a nossa dívida que nós tínhamos com Deus foi paga através dele espiritualmente falando Paulo estava fazendo o papel de Jesus ao interceder para que Onésimo fosse perdoado como hoje é ele que intercede por nós Jesus intercede por nós diante de Deus para que nós sejamos aceitos para que sejamos perdoados amém e aí para concluir Paulo continua dizendo sim irmão eu me regozijarei de ti no Senhor recreia as minhas entranhas no Senhor escrevite confiando na tua obediência sabendo que ainda farás mais do que digo então agora a carta estava escrito entregue nas mãos de Onésimo e Onésimo seguiu em direção de Filemón Onésimo teve que confiar em Deus porque o seu Senhor antigo Senhor antigo dono poderia perdoá-lo ou não e a punição para um escravo fugitivo era desde uma punição de açoites como até de mortes dependendo do caso e o caso dele não era um caso qualquer porque além de fugir ainda o roubou então a vida dele estava em risco e ele tinha que agora confiar no Deus que ele havia se convertido era vamos dizer assim o batismo de fogo de Onésimo e por outro lado era também o batismo de fogo de Filemón porque Filemón agora ao receber aquele escravo de volta para sua casa ele tinha que tomar uma decisão não se tratava apenas de perdoar uma dívida porque ele era rico não se tratava apenas de perder um escravo porque Paulo não queria que ele aceitasse de volta como escravo mas sim como companheiro dele na fé mas não se tratava apenas de perder mais um escravo afinal ele já não tinha aquele escravo que já havia fugido há muito tempo e tinha outros escravos então aonde estava a prova de fogo de Filemón era aceitar alguém que o havia decepcionado era olhar para aquela pessoa agora como uma alma era viver aquilo que ele havia pregado o tempo todo na igreja que havia na casa dele porque ele era senhor de escravos agora Deus queria que ele fosse servo ele estava habituado a dar ordens agora era Deus que estava dando uma ordem para ele para perdoar e agora quantas vezes Deus permite a gente passar situações na vida da gente em que por exemplo você vem falando para tanta gente olha confia em Deus Deus é com você aí Deus permite você passar uma situação em que agora ele quer ver você fazer aquilo que você diz para as pessoas que tem que ser feito você diz que tem que perdoar você diz que tem que confiar em Deus aí Deus permite que você passe por situações onde é você agora quem tem que fazer isso então Filemon por ser uma pessoa rica ele nunca tinha passado por uma situação daquela ele havia se convertido havia se tornado um fervoroso pregador de evangelho colocando a sua casa disposição para ganhar almas mas agora ele tinha que ir contra o costume da sua época contra o costume da sociedade imagine na cabeça dele a preocupação com as represálias que ele iria sofrer quando as pessoas da sociedade dele que era uma classe alta soubesse que ele aceitou um escravo que era um objeto que era uma pessoa desprezível como um irmão na sua casa imagine o receio o medo que ele poderia ter de os outros escravos verem aquele gesto como um sinal de fraqueza e quererem cometer alguns erros deslizes ou até uma rebelião então agora ele estava sendo colocado em prova a sua fé estava sendo colocada em prova porque Deus queria que ele tivesse as experiências que ele havia não havia tido ainda ele era um pregador ele era um fervoroso cristão pregador mas que não havia tido experiências com Deus que aquela situação provocou ele percebe então são nessas provas de fogo são nesses momentos da vida da gente que Deus nos coloca em situações como essa é que nós temos as nossas maiores experiências com Deus nesse jejum de Daniel nós temos falado muito sobre o coração e de repente para muitas pessoas ter deixado vício para muitas pessoas ter deixado as más companhias não foi lá tão tantos não foi tão conflituoso mas para muitas pessoas vencer um sentimento contrariar um sentimento do coração contrariar um costume seu um hábito seu contrariar sua vontade pode ser muito maior sacrifício do que os sacrifícios que você já fez até hoje ele teria que Filemon teria que contrariar tudo que tudo que era normal naquela sociedade teria que contrariar a vontade das pessoas ao seu redor teria que contrariar o seu coração teria que contrariar tudo para poder ter a experiência com Deus que ele passou a ter amém então nessa oração que nós vamos fazer agora você vai você vai refletir você vai buscar de repente Deus está falando algo para você de repente Deus está mostrando algo para você nesses dias tem pedido algo para você nesses dias que você ainda não fez Filemon não foi obrigado a fazer mas teve que fazer de repente você até hoje ainda não fez algo que o Espírito Santo está lhe cobrando seja no coração seja na mente seja uma atitude que você tem que tomar e ainda não tomou mas Deus está dando a oportunidade para você como deu também para Filemon amém fiquem de pé por favor